Vamos encontrar o Espírito Santo de Deus E Ele vai querer quebrar todos os protocolos E eu não tô nem vendo o que Ele vai fazer Feche seus olhos Gera alguma coisa no teu coração Isso aqui é família Reino de Deus é família Oh, oh, oh Espírito Santo, vem e prepara uma mesa para seus filhos Somos os teus filhinhos Somos os teus filhinhos Oh, família de Deus, somos chamados Gere verdade e intimidade Gere verdade e intimidade Oh, isso é lindo pra Ele Muito mais do que o som Muito mais do que luzes Muito mais do que tudo planejado Sinceridade pra Ele é lindo Espírito Santo, nós queremos você Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empenho e costes E deixe-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empenho e costes E deixe-me de novo E deixe-me de novo De novo De novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Oh, 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 oh Vem como empenho e costes E deixe-me de novo E deixe-me de novo De novo Vem como empenho e costes Vem como empenho e costes Ora, vem Ora, vem E deixe-me de novo Eu navegarei No céu do Espírito E a me adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Vem Ao Deus da minha vida Que me confiei em Deus Só Ele, só Ele Sem nenhuma hesitação Espírito 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 Que desce como fogo Vem como empenho e costes E deixe-me de novo De novo Espírito 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 Oh, 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 oh Que desce como fogo Mereço Vem como empenho e costes E deixe-me de novo E deixe-me de novo De novo Você é minha promessa Você é minha promessa A maior delas A maior delas sempre foi você A maior delas sempre foi você O meu chamado não ganha de você Os meus sonhos não ganham de você Os meus planos não ganham de você não Porque tu és Porque tu és Tu és a minha maior promessa A promessa de não estar só A promessa de não estar só A promessa de não ser óbvio A promessa de não estar só A promessa de ter um melhor amigo A promessa de ter um amigo querido É você É você É você Não é só Senhor Mas é Pai 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 Não é só Senhor, 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 mas é Pai Espírito, Espírito Espírito Santo Vamos só Eu não tenho dúvida de que você tá aqui Mas eu sei também que você tem mais Então me dá amarilo Então derrame mais sobre nós Derrame mais sobre nós Derrame mais sobre nós hoje Derrame mais sobre nós Derrame mais sobre nós Derrame mais sobre nós Sega suas mãos e peça Terame mais sobre nós E mais uma vez Mais uma vez Te pedimos Espírito Espírito Que desce como o povo Bem como em frente Em costes E deixe-me Só a igreja declara Diga mais antes que você puder Diga Espírito Espírito Que desce como o povo Bem como em frente Em costes E deixe-me De novo Espírito 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 Que desce como o povo Que desce como o povo Que desce como o povo E enche-me de novo Eu adorarei Que desce como o povo 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 Que desce como o povo